Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, André Duzzi. Obrigada pela presença, André. Juliana, muito obrigado. Eu que agradeço em nome da Rede Biofort a oportunidade de estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre esse tema que a gente acha bastante interessante, que é a biofortificação de alimentos. Ok. Vamos conversar então sobre alimentos biofortificados. Fique conosco, o Conexão Ciência já está no ar. Como ter acesso a alimentos mais nutritivos sem mudar os hábitos de consumo? Será que isso é possível? Graças à ciência, à tecnologia e à pesquisa está sendo possível produzir alimentos como feijão, abóbora e arroz com mais vitaminas e nutrientes. E o melhor, com boa aceitação, principalmente pelas crianças. André, então o que são os alimentos biofortificados? Bom, os alimentos biofortificados são cultivares de plantas em que eles são melhorados para que tenham melhores teorias de alguns nutrientes específicos. E no caso dos alimentos que a Rede Biofortificação da Embrapa e com outros colaboradores trabalha, são alimentos com maiores teorias de ferro, zinco e vitamina A. São especificamente esses nutrientes que o projeto trabalha? Sim, são esses nutrientes. Quando você fala cultivares, significa o que? Variedades? São variedades que popularmente se chamam variedades de plantas. São variedades desenvolvidas para terem essa característica específica. E que plantas então, quais são os alimentos que são trabalhados? É importante colocar que a abordagem que a Rede Biofortificação dá nesse programa é de trabalhar com o que nós chamamos de uma cesta de alimentos complementares. E o foco são alimentos que as populações-alvo já utilizam no seu dia a dia. Então a gente pega esses alimentos que eles já utilizam no dia a dia e trabalha para que eles já tenham esses teorias mais altas de alimentos, de nutrientes. Me dê um exemplo então de alguns. Por exemplo, na região Nordeste é muito comum consumo de mandioca, de batata doce e do feijão calpi. Então dentro do programa a gente tem esse desenvolvimento de batata doce e mandioca com maiores teorias de vitamina A e feijão calpi com maiores teorias de ferro. E com isso a população não precisa modificar seus hábitos alimentares para terem uma alimentação mais nutritiva. Entendi. E os alimentos biofortificados eles atuam contra a fome oculta, não é isso? Sim. O que é a fome oculta? A fome oculta é exatamente a carência desses micronutrientes, que podem ser alguns minerais ou algumas vitaminas, que não são consumidas em quantidades adequadas. Então a população não tem deficiência calórica, aparentemente ela está saudável, mas ela pode apresentar alguns problemas de saúde em decorrência da carência desses nutrientes. Então a ideia é trabalhar com uma comunidade específica, com um público específico? Neste primeiro momento a ideia é trabalhar com essas populações rurais que em geral tem alguma carência nutricional desses micronutrientes e com isso fornecer esse alimento que naturalmente já tem esses maiores teorias de nutrientes para complementar a sua alimentação. E a expectativa é que com o consumo contínuo no longo prazo, essas carências sejam todas eliminadas. Que tipo de problema, André, que a falta desses nutrientes podem causar para o organismo? Bom, essa é uma questão de natureza mais médica e profissionais da área de saúde poderiam dar um esclarecimento um pouco mais detalhado. Mas em linhas gerais, as deficiências de ferro e zinco, por exemplo, podem levar a problemas de anemia, ou seja, falta de ferro no sangue, e problemas de baixa imunidade. Bem como as deficiências de vitamina A, levar a problemas de visão e também de deficiência no sistema imunológico das pessoas. E como é que esses alimentos são produzidos na prática? Bom, na verdade, esses alimentos, eles são frutos de um programa de melhoramento genético, onde os pesquisadores exploram no que existe na natureza dentro de uma determinada espécie, um indivíduo ou um grupo de indivíduos que tem teorias naturalmente mais altas e através de cruzamentos, ou seja, de pólen com óvulo, se geram, então, as segundas e terceiras gerações e daí pra frente, com esses maiores teores de nutrientes. Obviamente, durante o processo de seleção, quer dizer, além da questão de maior teor desses nutrientes, também é olhada a questão de produtividade, de qualidade agronômica do material e de outras características desejáveis para que o produtor e a população possam adotar esse tipo de produto desenvolvido. É o que podemos chamar, então, do melhoramento genético tradicional? É um processo de melhoramento genético convencional que é utilizado nos programas de biofortificação que a Embrapa trabalha hoje na rede Bioforte. A gente pode dizer, então, que esses alimentos podem substituir os suplementos nutritivos? Eles não são um substituto dos suplementos nutritivos. Em casos de deficiências agudas desses micronutrientes, o que se precisa é uma intervenção médica com doses mais altas, num tratamento adequado. Mas o consumo desse alimento biofortificado, ele atua como um complemento nutricional. E o seu consumo, de um modo continuado, ele evita que se ocorram esses casos de deficiência nutricional no nível populacional. Então, por ser um melhoramento genético convencional, não se trata de transgênico, é isso? De modo algum. O programa de biofortificação que a Embrapa e seus colaboradores na rede Bioforte trabalham aqui no Brasil, não utiliza a técnica de transgenia para desenvolvimento dessas cultivares. É produto oriundo de melhoramento convencional. Então, esse projeto de biofortificação, ele é desenvolvido por uma rede, né? Explica como é que funciona essa rede. Essa é uma rede de colaboradores que envolve várias instituições, congrega mais de 150 pesquisadores, além de estudantes de pós-graduação e graduação que desenvolvem seus trabalhos de monografia ou de tese com os pesquisadores da rede. Esse projeto, ele é coordenado por uma pesquisadora da Embrapa, a doutora Marília Nutt, da Embrapa Agroindústria de Alimentos, mas com a colaboração de pesquisadores de outras 10 ou 12 unidades da Embrapa, além de universidades federais e de agentes de extensão da estaduais, prefeituras e escolas agrícolas. É uma rede bastante extensa que envolve colaboradores em diversos estados da região Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. Tem instituições, parceiros internacionais também? É, a rede de biofortificação, ela também trabalha em associação com um projeto internacional chamado Harvest Plus, e em um momento passado também com outro projeto chamado AgroSalud, que envolve ações na América Latina, Caribe, África e Ásia. Então, existe uma rede global de pesquisadores que também colaboram nesse programa de biofortificação. Então, atualmente, o projeto não está sendo desenvolvido apenas no Brasil, outros países também estão trabalhando com o projeto de biofortificação. É, a rede bioforte trabalha exclusivamente no Brasil, mas ela trabalha também em interação, porque ela faz parte desse programa maior Harvest Plus, que trabalha com outros colegas em várias partes do mundo. E isso permite que a gente troque experiências e, eventualmente, até faça intercâmbio de material para validação dos materiais, por exemplo, desenvolvidos no Brasil para uso em outros países, que também ocorre. E quais são os principais estados em que a rede está atuando aqui no Brasil? Na região Nordeste, o foco do nosso trabalho tem sido no Maranhão e no Piauí, onde os trabalhos estão em larga escala, Alagoas e Bahia, na região Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e Minas Gerais, e na região Sul, no Paraná e no Rio Grande do Sul. E como é que tem sido a aceitação desses alimentos? Olha, esse programa hoje está na fase de validação desses alimentos pelo consumidor final, que seria a população rural. Os agricultores também estão sendo avaliados para a adaptação do cultivo desses materiais. Até então, todos os resultados que a gente tem, do ponto de vista agronômico, tem tido uma boa aceitabilidade por parte dos agricultores. Eles não encontraram diferença nenhuma nas técnicas de cultivo, no manejo fitossanitário, no manejo de uma maneira geral da lavoura. Agricultores estão aceitando. E as escolas que já adotaram esses produtos nos programas de merenda escolar, também as crianças têm tido uma aceitabilidade bastante grande. E as famílias desses produtores e as comunidades onde esses produtores produzem, também já estão em pequena escala comercializando e têm tido boa aceitação, pelos registros que a gente tem até o momento. Magentão já está disponível no mercado? Nesses mercados locais, em questões pontuais, sim. Ele ainda não está em larga escala, porque a tecnologia agora que vai entrar num processo de difusão um pouco mais amplo, para adoção em larga escala. O consumo de biofortificados, ele pode levar a um excesso de nutrientes no organismo, André? Não, de maneira alguma. Eles, esses teores de ferro, zinco ou vitamina A, nesses alimentos, eles são teores que vão nutrir a pessoa. Mas jamais teores em que o consumo em quantidades normais esperadas para uma refeição, vá se levar a um excesso de alimentos. Esse problema, se é que isso seria um problema, a gente não espera que ocorra. Não existe essa expectativa. E quando é que a rede foi criada? Quando é que se sentiu essa necessidade de trabalhar com alimentos biofortificados? Esse programa já vem sendo conduzido em âmbito mundial há mais de 10 anos, né? E porque exatamente se olhou como uma estratégia de suprir essa carência alimentar, sem ter que fazer uma intervenção mais pesada com mudança de hábitos alimentares ou de entrar com medicamentos. Obviamente, em casos agudos, como eu mencionei anteriormente, vai haver necessidade de intervenção médica, e isso tem que ser feito, né? Mas atuar mais do ponto de vista preventivo, onde você pega o hábito alimentar da população e introduz esses materiais biofortificados com os mesmos alimentos que eles já estão habituados. É o que a gente chama de trabalhar com a cesta de alimentos que cada comunidade costuma ingerir. Ok, então daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, André Duzzi. Conversamos sobre alimentos biofortificados. André, o que é levado em conta, né, quando se escolhe um determinado alimento biofortificado para uma determinada comunidade? O principal fator que é levado em conta são os seus hábitos alimentares, porque a gente sabe que mudar cultura, mudar hábito alimentar é uma coisa muito difícil. Então, quando você chega numa comunidade que tem o hábito de comer, por exemplo, feijão calpi, mandioca e batata doce, e você trabalha esses produtos, a aceitabilidade vai ser mais fácil. A gente sabe, por exemplo, que cenoura é um alimento que tem um altíssimo nível de vitamina A. E você poderia perguntar ainda, mas então por que não introduz a cenoura como alimentação para essas populações, que a cenoura está aqui facilmente produzida no Brasil? Simplesmente porque essa população não tem o hábito de ingerir cenoura. Então é mais fácil se trabalhar com os alimentos que já são do hábito de consumo do que introduzir coisas novas. Então esse é o principal fator que é levado em consideração, o hábito alimentar para que a adoção seja mais fácil. E esses alimentos já produzidos também estão sendo inseridos em outros países? Dos produtos trabalhados no Brasil, nós já temos uma experiência dentro de um programa de cooperação internacional do governo brasileiro com Honduras, por exemplo, onde já foram levados materiais de feijão e de feijão calpi que já estão sendo validados em Honduras, tanto do ponto de vista agronômico, como também do ponto de vista nutricional, do impacto da adoção desses materiais com maiores teorias de micronutrientes na população. E também já está em negociação dentro do âmbito de um outro programa de cooperação internacional no qual o Brasil está inserido, no caso um programa trilateral que envolve o Brasil, os Estados Unidos e o Haiti para levar ao Haiti alimentos biofortificados de cultivares também produzidos no Brasil. E essa aceitabilidade nesses países também está sendo boa? Em Honduras, a aceitabilidade do ponto de vista agronômico foi muito boa, o pessoal gostou muito e com relação ao consumo já está sendo testado também. No Haiti ainda está em negociação o projeto, ainda não foi mandado material para lá. E como é que se dá na prática o processo de multiplicação das sementes dessas variedades? Bom, a questão da produção das sementes, no caso de materiais que são propagados por semente botânica, como milho, por exemplo, como abóbora, como feijão ou feijão calpi, se dá como se produz qualquer tipo de semente. E da mesma forma, no caso de mandioca e batata doce, em que a gente usa ramas ou estacas para plantio, da mesma forma como se produzem as ramas ou estacas de qualquer tipo de material de batata doce ou mandioca. Para se comercializar oficialmente essas sementes, elas têm que estar inseridas dentro do programa oficial de certificação de sementes. Esse programa oficial de certificação de sementes, ele é regulamentado no país por lei, existe uma lei de sementes que orienta como são produzidas essas sementes. E você tem que registrar esse produto no Registro Nacional de Cultivares. E a Embrapa, no caso, registrando esse produto no Registro Nacional de Cultivares, que é ligado ao Ministério da Agricultura, ela passa a ter a responsabilidade de manter as sementes ou as ramas ou as estacas genéticas deste material. E a partir desse material, que a gente chama de material genético, é que são, então, multiplicados os materiais das categorias básicas ou certificadas, que são, então, que podem ser, então, comercializadas. Obviamente, os cuidados, do ponto de vista técnico, que tem que ser tomados na multiplicação dessas sementes, é garantir que as características genéticas se mantenham iguais, então, a gente tem que tomar o cuidado para que não haja cruzamento com material que não seja biofortificado, porque, senão, ele vai perder essa característica genética. E também extremamente relevante que, durante a multiplicação desse material, que vai ser usado para propagação, tanto as sementes como as estacas ou as ramas, a gente assegure a qualidade fitossanitária desse material, ou seja, que ele atenda a critérios com baixos índices de doença, e, em alguns casos, a ausência de determinados problemas sanitários. E há muita demanda por parte do agricultor, né, por esse tipo de alimento? Existe, sim, demanda por parte do agricultor. A gente já tem essa experiência, especialmente nos estados do Maranhão e Piauí, onde os estudos de validação de campo desse material já se encontram mais avançados, existe uma demanda bastante grande. Eu gostaria de ressaltar aqui, que tem sido um ponto bastante debatido em alguns setores da sociedade, que é a questão de uma eventual dependência tecnológica dos agricultores da Embrapa ou de eventuais detentores das licenças para a multiplicação desse material. A lei brasileira de sementes, ela assegura ao produtor o direito dele multiplicar as sementes ou material de propagação para uso próprio. Então, uma vez que o agricultor teve acesso a esse material biofortificado, ele, em teoria, poderia indefinidamente multiplicar esse material e começar a utilizar e comercializar isso, ele não teria problema nenhum. Entretanto, cabe o alerta, e no caso específico, eu, como fitopatologista, tenho uma preocupação bastante grande com relação a isso, é alertar aos produtores que, com o uso contínuo do mesmo material em multiplicações sucessivas, ocorre, e isso vai ser inevitável, um acúmulo de doenças nesse material de propagação, especialmente nos materiais de propagação vegetativa. E no caso de alguns materiais que são propagados por semente, especialmente no caso do milho, que é uma planta que se cruza facilmente, ao longo de multiplicações sucessivas, essas plantas vão se cruzar com outros materiais, e ao final, talvez, de dois, três ou quatro anos, o produtor não vai ter mais na mão um material nem com a qualidade genética adequada, e principalmente nem com a qualidade sanitária adequada. Então, é altamente recomendado que, se o agricultor fizer a opção por multiplicar a sua própria semente, que ele procure orientação técnica para que ele consiga manter a qualidade sanitária adequada e a qualidade genética desse material adequado. E sempre que possível, e isso vai variar de cada tipo de produto biofortificado, mas, eventualmente, a cada dois ou quatro anos, que ele tente renovar o seu estoque de semente com um material de semente certificado, obtido de quem detém a multiplicação desse material, que no caso é Embrapa ou, eventualmente, algum licenciado, caso esse material, no futuro, seja licenciado a alguém. Nesse caso de doenças, como você mencionou, é importante, então, que o agricultor tenha consciência de adotar boas práticas agrícolas também? Não tenha dúvida disso, e essa recomendação vale não só para produtos biofortificados, mas para qualquer tipo de produto que ele vá cultivar, que ele atente para as boas práticas, para que ele tenha uma lavoura saudável, e com isso ele vai ter, obviamente, maior produtividade e maior ganho. Há patentes das cultivares biofortificadas, André? Juliana, você fez uma pergunta muito interessante, porque, comumente, esse tema é discutido em vários setores. A legislação brasileira, ela proíbe patente de produtos biológicos, de seres vivos. Então, não existe patente. Como eu mencionei, a legislação brasileira, ela prevê a proteção da cultivar. E a proteção da cultivar é um direito de quem a desenvolveu, exercer. Então, você pode desenvolver uma cultivar, você protege ela dentro do sistema de proteção, no Ministério da Agricultura. E a grande vantagem da proteção é que ela assegura a quem desenvolveu, o direito de utilizar essa cultivar do jeito que ela quiser, inclusive, ceder, sem custos, para uso da população. E a estratégia que vem sendo, pelo menos até o momento, adotada na rede de biofortificação, é de fazer essa transferência, nesse primeiro momento, sem cobrança de royalties. Mas isso é uma discussão que ainda pode acontecer para frente. Mas a tendência desse tipo de material é ser licenciado para uso das comunidades carentes diretamente. E o Brasil foi o primeiro país a desenvolver materiais como esse, nesses alimentos biofortificados? Não, não foi o primeiro país. Esse já é um programa que envolve centros internacionais, como lhe disse, há mais de 10 anos dentro de um programa colaborativo. E nós temos já, em países africanos, como Moçambique, por exemplo, já variedades de batata doce que foram amplamente adotadas. Salvo engano, Quênia ou Nigéria, também variedades de feijão calpique que foram adotadas. E nós já temos alguns exemplos no mundo em que esses produtos já estão em adoção nessas comunidades carentes. Além desses produtos, desses alimentos que você mencionou, há uma previsão de um futuro próximo, de outros alimentos também entrarem nesse rol de alimentos biofortificados dessa cesta? Em teoria, qualquer tipo de alimento poderia entrar. Mas do programa brasileiro, a gente já trabalha com a cesta bastante diversificada, que consegue, pelo menos nesse momento, atender todas as possíveis demandas de populações alvo. Porque nós trabalhamos com trigo, arroz, feijão, milho, feijão calpi, abóbora, batata doce e mandioca, que são alimentos que basicamente estão na cesta alimentar de todo brasileiro. E onde é que as pessoas podem encontrar mais informações sobre o trabalho realizado pela rede? Maiores informações sobre esse trabalho pode ser contactando os pesquisadores da rede de biofortificação. Nós temos um site, que é o www.bioforte.com.br ou contactando também através do SAC da Embrapa, que a demanda será diretamente orientada ao pesquisador responsável pela questão específica que esteja sendo perguntada. Ok, André. Obrigada pela entrevista e sucesso no trabalho com os alimentos biofortificados. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto